Bom dia, meus amigos, é para o Santo Espírito, o Espírito Santo, o Santo Espírito Santo, o Santo Espírito Santo, vem para marchar a véu desde o momento que ele vem para cobrir a presença dele. É para ele vir para acumplir o maior voluntário sobre a véu no mesmo que o suave para recebê-lo, que o Santo Espírito vem para guider o Espírito, lhe deu, e que o Espírito vem para compreender, para guider a sua alma e a sua alma vem para guider com o Deus. Bom dia, meus amigos, Bom dia, Bom dia, é uma trinidade, Bom dia, é o Papa, Bom dia, é o Pai, e Bom dia, é o Espírito, o Santo Espírito. Primeiramente, devine Bom dia, Bom dia, físicamente, depois, primeiro, devine Bom dia, Bom dia, a segunda vez, devine Bom dia, e a segunda vez, e a segunda vez, o Santo Espírito vai agir direcamente para guider nos, para guider tudo, para guider, para guider todo mundo que é sincero, para guider todo mundo que é incrível para si, para se revelar, para revelar sete-lo, para todo mundo que é remédio, para todo mundo que sofre por ele, que creia por ele. Não creia por ele de forma emocionante, que não tem um sentido emocional, mas não tem uma forma inteligente. Por exemplo, Jesus disse assim, Jesus disse com isso, no Evangelho de Jean, no capítulo 8, epi versículo 27. Jesus disse que ele não tem um medo de me deixar, porque ele sempre faz o que 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 faz. Não faz o que faz o que faz o que faz. Mas o Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo, que faz o que faz. Tudo isso que faz bom dia prazer, sempre. E então, quem ele crie, quem ele crie, quem ele crie Jesus, apresse-se-vou, apresse-vou a secu, bom dia a proteger você através de bom dia e pítite. E bom dia e pítite, que é Jesus, a neto a gente, a todo o peixe que a gente ganha, a gente ganha. E não, ele, 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 bom dia a pítite, a pésente bom dia e pítite, e diz, bom dia e pátite, todo mundo que te abamuí, mô é te menin de vim prezão sou. É por isso, é poitido que Jesus te diz, tudo isso que nos manda, bom dia e pátite, não amém, bom dia e pátite, vamos lá para nós. que está no mesmo que no momento se preparando para entrar na presença de Deus para orar, para a prier, para achar o Espírito Santo. No mesmo que no momento se preparando para o sono o momento que quando você dorme bem mas o apanho para achar o Espírito Santo. Bom, todo mundo que a feito com isso todo mundo o mundo que ganha autoridade para nos baterem no Santo Espírito é Jesus. É Jesus que batizou no Santo Espírito todo mundo que soa fulido. É isso? Mesmo que você não merece mesmo que você não merece mesmo que você não merece por causa do nosso Senhor e o Santo Espírito sem é Jesus sem é Pissoveno não ganha privilégio não ganha doar recebo o Espírito Santo Espírito todo mundo que quer num bom dia um bom dia um bom dia que todo mundo que quer para recebo o Espírito Santo todo mundo que a marcha na obedeção não ganha do amor não ganha do amor e a hipocrisia meus amigos todos os amigos não ganha do que você está não ganha do que você está na consciência como isso não ganha do que você está na fé recebo o Espírito Santo Espírito através da oração através da oração através da oração que a gente tem que a gente tem que a gente tem mas que a gente tem que vai ambrar no fim que está no fim que está em ocupar mas o Espírito Santo Espírito o Espírito Santo Espírito Santo used a am extrapolar o Espírito Santo em valor no nome do Senhor Jesus de Jesus. Porque o filho sempre faz o que agradece. É o desejo e esse mesmo desejo Jesus lhe vem ocupar o através do Espírito para nos todos marchar tanto que nos marcha. D'accord? Eu não falo com Deus quando está lá no nome de Jesus. No nome de Jesus no nome de Jesus no nome de Jesus no nome de Jesus. No dio Messias para todos para cá. Porque o abaná o privilégio o abaná o privilégio para o quê? Porque o quê? No papo é o físico, no papo puxé o físico, no papo sânti o físico, no papo sânti o físico, no papo sânti a nhe espiritu é alemã, no papo puxé não o, no papo é o bonde vivant. Mesmo se sâme o quê. Soto sa que o te diz, o te diz, o te diz, o te diz, papa, para que tem pou conta mouen, sa vle dizer que todo mundo que quer na ou, ap ganha a presença, para que o papo tenha a presença mouen, a presença mou, para que o papo tenha para materializar sobre a vida, todo mundo que quer na ou, todo mundo que quer na ou, todo mundo que quer na ou, aprende a ser a presença mouen, porque o papo quer na ou, a presença mouen, o Espíritu, no nome de Jesus, no nome de Messias, porque porque ce n'est pas ce n'est pas un bagaio que ninguém coutinho para fazer, mas todo mundo que te separa, te separa, a parte, te mette ali mesmo a parte, para achar o bom de sermo, todo mundo que quer na ou, na ou, n'importe o que te veu, e, no momento, eu vim por receboe o Espíritu, o Espíritu, o Espíritu, o Espíritu, o Espíritu, o Espíritu, résire exceeded, o Espíritu, o Espíritu, la vida, a vida, a vida depluga, o Espíritu, que consolude, o Espíritu, a paz, o Espíritu, a joia nette do Senhor Jesus, Senhor Jesus Cristo, Pois lá, recebo-a, meus amigos, todos amigos, no nome de Jesus, através de merecer, Senhor Jesus, recebo-a, sem-esprit, na mão-masa. E recebo-a, contentemente, para esse mundo que vai ganhar contentemente, no papá, no nosso pítido, acento-esprit, e graças a Ti. Pale-a com Deus, lá. Lá pria de vã presença, bontê, fê-lo anjo poli, selon, sem-esprit, cap ba-nou-mô-po-ou, pale-a com bontê, se pôp sem-esprit cap inspireu, pale-a com bouchou, pa mandê-l a-nye, ou deja mandê-l. Men, koni-a-lá, díl-me-si, reconéte-lí, díl-me-si, fê-lo anjo poli, adorê-l. Sê-nye, lá viú, depí môman sa, anan nou, de Jési. Se pôp sem-esprit, bontê-l-papa, vin pou konfimê, an dan tét ou, ki ou, pap machê pou kont ou, non plis, nan nou de Jési, graças a Ti. Se pôp mon zébeninu tout, demén a pretuné.